Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Nóis que sabem trabalhar é o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece, é nóis que dominam Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Toma, toma, me encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha Venenosa, é, erva venenosa, é Venenosa, é, erva venenosa, é Dentro do carro, corrido, fechado Ao som doendo, torrando um baseado Fumando maconha e bebendo uísque Fumando maconha e ganhando ui Fumando maconha e bebendo uísque Fumando maconha e ganhando ui Eu sou chato e tiro onda Quem não gostou pode sentar tudo Duas pedinhas de gelo no uísque Dinheiro de lasque fumar coxado Duas pedinhas de gelo no uísque Dinheiro de lasque fumar coxado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não importa no meu baseado Não importa no meu baseado A estuda do Youtube é um pontinho cheio Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior que eles sabem é disso É nós que permanece É nós que predomina na nossa noeste Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Cada um que dá dois sim Viva fora do normal Cada um com baseado Cada um com baseado Cada um com baseado Cada um com baseado Posta no meu baseado Posta no meu baseado Gosto de fazer fumaça E não tenho vergonha Dá um gritinho aí Quem gosta de fumar maconha Venenosa Venenosa Erva venenosa Venenosa Erva venenosa Dentro do carro Comido fechado Ao som doendo Tô tomando um baseado Fumando maconha E bebendo uísque Fumando maconha E cantando ui Fumando maconha E bebendo uísque Fumando maconha E cantando ui Eu sou chave E tiro onda Quem não gostou Pode citar tudo Com a carinha de gelo No uísque Dinheiro Velasco Pumado chavo Com a carinha de gelo No uísque Dinheiro Velasco Pumado chavo Pode me tirar Tudo que eu tenho Pode falar Tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta No meu baseado Não encosta No meu baseado Não encosta Não encosta Em Não encosta Não encosta Tchau.